Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV, vamos para mais um Futebol DT com uma análise de pré-jogo para o grande clássico entre São Paulo e Palmeiras, hoje às 7 horas, décima rodada do Campeonato Brasileiro de 2019 e a partida que ocorrerá no Morumbi marca a volta dessas duas equipes ao Campeonato Brasileiro depois da pausa para a Copa América. O Palmeiras já jogou depois da volta, mas foi pela Copa do Brasil na vitória para uma 0 sobre o Internacional. O São Paulo volta hoje e volta jogando em casa num jogo interessante, uma missão muito difícil para as duas equipes. Galera, destaque aqui a arbitragem hoje fica por conta do Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. É um grande árbitro, um árbitro de muita qualidade um pouco mais firme, duro, rígido nas decisões. Eu acho que será importantíssimo para um clássico com um árbitro um pouquinho mais firme. A equipe de São Paulo, Ducuca, deve vir com Thiago Volpi, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Tietchan e Hernanes, Antony, Pato e Pablo. Temos alguns de Sfalques. O João Rojas, que não vem sendo utilizado, ainda está em recuperação de lesão, assim como o Everton e o... Nossa galera, pareceu que eu falei o Everton, né? Assim como o Everton e o volante Lisieiro. Galera, o Palmeiras do técnico Felipão, que como o Sfalque tem o Ramírez, que ainda está retomando, né? A parte física, a contratação recente aí do Palmeiras. Também tem a sua escalação provável. E vamos lá, galera. A provável equipe do Palmeiras hoje. Com o Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. Thiago Santos ao lado do Moisés. Gustavo Scarpa mandou um jogo um pouquinho mais à frente. Dudu no ataque pela direita. Zé Rafael no ataque pela esquerda. Essa, pelo menos, é a escalação que foi colocada. Mas, muito provavelmente, a gente pode ver uma troca nessas posições. E à frente, o Davidson, né galera? Só explicando. Quando foi uma troca nessas posições, é o Dudu atuando pela esquerda, o Zé Rafael pela direita. Eu acho que a gente pode ver em alguns momentos, inclusive o Felipão, alternando os dois, né? Eu li ali um iniciando por um lado, mas aqui eu até mudo, galera. Na verdade, eu imagino o Dudu mais pela esquerda e o Zé Rafael pela direita, né? Pelo menos é isso que a gente viu na última partida. De qualquer jeito, os dois provavelmente serão os pompas, os jogadores ofensivos pelos lados da equipe palmeirense. Vamos lá, galera. O Palmeiras, na minha opinião, na última partida, fez um bom jogo contra o Internacional, né? Eu acho que mostrou uma evolução em relação aos últimos jogos, né? Acho que até poderia ter saído um pouquinho mais pro ataque, né? Mas pelo menos manteve a defesa sólida e atacou um pouquinho mais do que vinha atacando. Ainda não acho que é o ideal. Acho que ainda o Felipão pode montar um time mais ofensivo. Acho que o Palmeiras consegue jogar um pouquinho melhor, inclusive, do que jogou contra a equipe do Internacional. E o São Paulo, galera, apesar de ser um time um tanto quanto instável, né? Já tem uma cara interessante com o Cuca jogando Morumbi. É uma força importante e tal, né? Considerando os dois estilos, o São Paulo como um time um pouquinho mais ofensivo, né? E o Palmeiras como um time mais equilibrado, o São Paulo jogando no Morumbi e o Palmeiras não tendo, vamos dizer assim, tanta obrigação de buscar o resultado, eu acho que tá num equilíbrio muito grande. Em primeira instância, galera, pra mim hoje dá empate, né? E se alguém tiver que ganhar, né? Talvez pela defesa sólida e com uma possibilidade de uma bola era interessante, um contra-ataque rápido, como o Dudu, tal, com o Zé Rafael. Considerando aí, talvez individualmente, o Palmeiras tendo um time um pouquinho superior ao time São Paulino, eu colocaria essa vantagem pro Palmeiras em segunda instância. Em primeira instância, como palpite direto, pra mim, empate no Clássico hoje. Acho que vai ser um Clássico interessante, galera. Os dois times, pros dois times é muito importante esse jogo, né? E pra mim, vão terminar numa igualdade no placar, caso alguém vença, pra mim, por um detalhezinho ali o Palmeiras. E é isso, falou, galera. Falou! E eu falei pra mim duas vezes, hein, galera? Que isso! Duas vezes seguida, eu falei pra mim, pra mim, pra mim. E esse foi o mesmo Futebol DT. Agora sim. Falou! Duas vezes seguida. Obrigado.